DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Senta aqui, toma puta, puta, senta no pau, pula, pula Mas é lá gostar de um pushing do que a lá do que é o pano Vai sentando, bafado, o vineta bafado vai 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 sentando, bafado, vai Vai sentando, bafado, vai Vai sentando, bafado, vai Vai sentando, bafado, vai DJ Edson Lucas, o mais brago de São Paulo O mais brago de São Paulo Senta no pau, pula, pula Senta, senta no pau, pula, pula Senta, senta no pau, pula, pula Mas ela gosta de um pushing do que alador que é o pano Vai sentando, bafaga Com o vinheta, bafaga Vai, vai! Vai sentando, bafaga 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 DJ Edson Lucas O Margo mais brabo de São Paulo O Margo mais brabo de São Paulo